De tantos países que existem no continente africano, existe no meio deles um país chamado Uganda, um dos lugares mais antigos a habitar a espécie humana e o canal mais africanizado do YouTube vai trazer neste vídeo toda a história passada e recente deste país depois da vinheta. Fala gigante, seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube. Não és membro? O que estás espera? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ficamos conectados e sintonizados com a Maya África. É isso mesmo. Uganda, oficialmente República de Uganda ou do Uganda, é o segundo país sem litoral mais populoso no continente africano. A parte sul do país inclui uma parcela substancial do Lago Vitória, compartilhando assim o Quênia e a Tanzânia, situando o país na região dos grandes lagos africanos. Uganda também se encontra dentro da Bacia do Nilo e tem um clima variado, mas geralmente clima de savana com uma vida selvagem intocável, podendo encontrar girafas e gorilas. O nome Uganda deriva do reino de Buganda, que ainda hoje é considerado administrativamente como uma entidade semi-autônoma, compreendendo toda a região central do país, incluindo a capital Kampala. O estúmulo dos reis de Buganda, em Kassubi, que é uma colina em Kampala, são considerados patrimônio da humanidade e os primeiros habitantes da região eram caçadores-coletores até a 1700 anos. A partir de 1800, a área foi governada como uma colônia pelos britânicos, que estabeleceram o direito administrativo em todo o território. Mas em 9 de outubro de 1962, Uganda ganhou a sua independência do Reino Unido, e um cara chamado Milton Oboti assumiu o poder. Mas em 1971, Idi Amin tomou poder num golpe de Estado, obrigando assim o Milton Oboti a ficar exilado em Tanzânia. Desde então, Idi Amin dirigiu o país como um ditador durante quase uma década, expulsou os residentes de origem indiana e promoveu o assassinato de um número estimado em cerca de 300 mil ugandeses. Rondam informações que eram frequentes encontrar corpos boiando nos lagos. Este cara foi mau, até que ficou conhecido como o nazista Hitler africano, que por acaso será tema do próximo vídeo. Cara, por que perder este vídeo enquanto você pode assistir? Somente se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. O seu regime terminou com a invasão de um exército de rebeldes apoiados pela Tanzânia em 1979, e multidões de ugandeses jubilantes encheram as ruas para comemorar. E depois deste contragolpe, em dezembro de 1980, foram realizadas eleições que levaram de novo à presidência o Milton Oboti. Mas em 27 de julho de 1985, uma brigada de exército tomou Kampala e proclamou novamente um governo militar, sendo Milton golpeado pela segunda vez e voltou a ficar exilado na Zâmbia. Este cara não nasceu para ser presidente. Se fosse eu, já teria procurado outro emprego. Quem sabe lá ser carpinteiro? As línguas oficiais são o inglês e o suahili. O luganda, uma língua bantu, é falada em boa parte do país, principalmente na região de Buganda. O atual presidente de Uganda é o Erika Kuta Museveni, que também chegou ao poder através de um golpe em 1986. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa o seu soco de like, partilha com amigos e claro, não esqueça de se inscrever no canal e ficamos conectados e sintonizados com a Maya África. Te vejo no próximo vídeo e... Tchau, tchau.